Vamos lá pessoal, aula número 11, vamos começar a falar aqui sobre qual é a melhor época para você realizar seu plantio, tá? Pessoal, eu fiz essa aula separadamente, é uma coisa que a gente realmente encontra muito pouco nos artigos, nos boletins técnicos e eu acho que deveria ser um assunto muito mais esclarecido, muito mais detalhado, reforçado dentro desses boletins técnicos porque é um ponto crucial para o sucesso de um pomade maracujá, a escolha da época para realizar o plantio, tá bom? E eu vejo isso muito pouco, é às vezes uma linha que os boletins técnicos explicam sobre esse assunto, né? Ah, você pode plantar em tal época ou tal época se tiver irrigação. Eu acho isso muito, 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 muito vago, tá certo? Eu acho isso realmente, eles pecam realmente nesse assunto, nesse quesito, tá certo? Eu acho que isso poderia ser muito mais esclarecido porque a diferença de você escolher realmente a época correta do plantio e você errar a época de plantio, pessoal, ela pode realmente deixar você extremamente frustrado e inviabilizar seu projeto. Então, eu decidi fazer essa aula aqui separada justamente para ter uma ênfase maior nesse assunto e poder detalhar para vocês isso aí, certo? Então, antes de antemão, pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Aqui a gente já está na aula 11. Se você está gostando do nosso curso, pessoal, vai lá na Hotmart e avalie o nosso curso. Avalie o nosso curso, deixe seu comentário lá. O link vai estar aqui na descrição aqui do nosso vídeo, né? Nos comentários aqui do nosso vídeo. Para você ir lá e deixar seu comentáriozinho, deixar sua avaliação. Isso ajuda bastante a gente, beleza? Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de a gente escolher essa época correta do plantio, tá? A gente tem que ter noção, pessoal, de que a época correta de plantio, ela aumenta a probabilidade de sucesso do nosso pomar, tá certo? Porém, em motivos. Por exemplo, a diminuição de custos, tá bom? Escolher a época correta para você fazer o seu plantio, plantar na época certa, ela diminui seus custos. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por que eu estou falando isso, né? Desenvolver um pouco melhor esses motivos que eu estou explicando, tá? Mas ela diminui seus custos, tá? Ela melhora o desenvolvimento das suas plantas. Suas plantas vão ter um melhor aproveitamento de luminosidade, de vão ter uma melhor condição fitossanitária naquele período. Então, melhora o desenvolvimento das suas plantas e acelera também e aumenta a sua produtividade, tá? Então, a gente percebe que é realmente um ponto fundamental, um ponto crucial para a gente poder ter viabilidade no nosso projeto e poder ter lucro com o maracujá, a escolha correta da época de plantio. E agora, para eu explicar para vocês um pouquinho sobre como a gente escolhe essa época, né, pessoal? Porque agora vocês sabem a importância. Eu vou logo adiantar para vocês qual é... Desculpa, pessoal. Qual é a melhor época de plantio. Eu vou logo falar aqui para vocês, para a gente não ter muita enrolação. Mas não se preocupe que eu vou detalhar um pouco mais por que ela, de fato, é a melhor época, tá? A melhor época que você faz o seu plantio, pessoal de maracujá, é no início do período de seca, tá? Fim do período chuvoso. Ou seja, naquele último mês de chuva que tem na sua região, você pode realizar seu plantio ou até quando já estiver terminando esse período chuvoso, tá certo? Agora, essa é a melhor época, mas ela só é recomendada, pessoal, que você realize o plantio nessa época, nesse início do período de seca, fim do período chuvoso, se você tiver irrigação, tá? Se você já tiver irrigação implantada. Para evitar que as suas plantas, quando você coloca elas no campo, porque elas vão estar muito novas ainda, elas sofram de estresse hídrico, e esse estresse hídrico nessa fase inicial pode prejudicar o maracujá e pode prejudicar o vingamento delas no campo, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, qual é o fundamento disso, pessoal? Vamos comparar agora com o período chuvoso, né? Plantar no período chuvoso, pessoal, o maracujá, ele deve ser considerado só quando o produtor não tem irrigação, tá bom? E deve ser feito com extremo cuidado, muito cuidado mesmo quando você for plantar o maracujá na época chuvosa, tá certo? Como a gente já falou anteriormente, pessoal, a cultura do maracujá é muito sensível a pragas e doenças, tá certo? Ela é muito sensível a pragas e doenças, tem uma variedade muito grande de pragas e doenças que atacam o maracujá também, tá? E durante o período chuvoso, pessoal, o controle de pragas e doenças é muito mais difícil, tá certo? Muito mais difícil. Por que que é mais difícil? Primeiro ponto, a gente vai ter uma alta umidade dentro do pomar, tá certo? Uma alta umidade na nossa região, mas principalmente dentro do pomar. E isso acaba criando um ambiente propício pra que os patógenos e as pragas, patógenos e doenças, né? E as pragas se desenvolvam lá no nosso pomar, tá certo? Você vai perceber, quando você tiver seu pomar implantado, que, primeiro, tem muita vegetação no seu pomar, ele forma uma cortina de vegetação do maracujá, ele ramifica muito. E vocês percebem, pessoal, que quando chove um dia, você vai perceber que vai passar aí algum... provavelmente mais de um dia úmido ainda, mesmo que já tenha parado de chover, tá? Então, realmente, retém muita umidade lá, porque tem muita matéria seca que fica preso na ramificação do maracujá, que acumula umidade. Então, todos esses... Você imagina, então... Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda pra nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal. Vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos. Esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas. Nossos e-books vão estar disponíveis pra você. Nossos e-books nós já lançamos, inclusive. Tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar. Tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano pra poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados, que estão aqui embaixo desse vídeo, você vai no primeiro link, que é seja membro do canal e aproveite todas as vantagens. Pode clicar nele, que vai abrir as opções pra você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em seja membro. Por R$39,99 por mês, menos de R$40,00, menos de R$50,00. Um preço realmente pro que você vai ter acesso sendo membro do canal. Cursos, e-books, tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana pra que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo. Tá bom? Então você vai lá, você assina, e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo, e a aprovação tem sido excelente. Então, eu convido você a se tornar membro do canal pra poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no clube de membros. A gente se vê. E aí E aí